Tinho Bahia e Lúcio Valda do Pizempo Informação desde o trabalho do Brasil Pra mim, o barafundo não vale nada Tido e dane, só são nada recusadas Você na rua, eu em casa, naquela tara Passaram nada, não é meia Hoje a gente larga Quem quer largar não passa A noite acordada, na cama pelada A noite que é varada Esperando pra esfregar a raba Quem quer largar não passa A noite acordada, na cama pelada A noite que é varada Esperando pra esfregar a raba Não dormi não que eu tô chegando Tapa, 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 tapa varada Tapa, 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 varada na raba Ai, baby Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Tido e dane, só chamada recusada Você na rua, eu em casa, naquela tara Passaram nada, não é meia Hoje a gente larga Quem quer largar não passa A noite acordada, na cama pelada A noite que é varada Esperando pra esfregar a raba Quem quer largar não passa A noite acordada, na cama pelada A noite que é varada Esperando pra esfregar a raba Não dormi não que eu tô chegando Tapa, 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 tapa varada Tapa, 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 tapa varada na raba Tapa, 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 tapa varada Tapa, 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 tapa varada na raba Música É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado Música Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que estou tirando seu estresse Imagina se ele descobre A bolinha que eu deixei Que sou eu que estou tirando seu estresse Que sou eu que estou tirando seu estresse Mas só quer tá aqui do meu lado Música O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer Música Que sou eu que estou tirando seu estresse Imagina se ele descobre A bolinha que eu deixei No seu cangote Imagina se ele soubesse Música 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 Quando seu olhar cruzou com meu olhar Música Música O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Cena de amor Oh 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 Cena de amor É Lucivalda Silva ao vivo Falando de amor Música Quando seu olhar cruzou com meu olhar Tentei, eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça Perdi minha cabeça amor Fiz um charminho só pra te atiçar Queria mesmo era me entregar Me entregar Eu quero tanto seu amor Quando eu vi Foi love Quero ser teu love Quero ser teu love Quero ter você Até o amanhecer E o clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer E o clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Cena de amor Oh 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 Cena de amor Oh 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 Foi cena de amor Oh 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 Cena de amor Oh 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 Oh, 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 cena de amor Oh, 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 oh E essa vai pra machucar seu coração Então volta, volta pra mim Então volta, sem você tá ruim Dinho Bahia e Lucivaldo do Pizeiro Meu amor, eu te espero No mesmo lugar Tô falando sério Eu vou te esperar Quem ama não mente Se eu posso ver O amor sempre vencer Eu antes dei Então volta Volta pra mim Então volta Se você tá ruim Então volta Meu Deus, por favor Então volta E devolve o nosso amor Meu amor, eu te espero No mesmo lugar Tô falando sério Eu vou te esperar Quem ama não mente Se eu posso ver Que devolve o nosso amor Ao vivo pra você Ao vivo pra você É mais gostoso Fui esquecido Lembro que tudo Lembro que tudo acabou Tá tão difícil Me diga Me diga que vai lembrar Me diga que vai lembrar Do meu pé Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então Então Lembro que só me fez sofrer Não vai Não vai Não vai embora 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 Antes de Me diga Que vai lembrar Do meu beijo Todo dia Que vai sentir Saudade Da minha companhia Então Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso Eu e você Somos a prova Viva Tem começo Que o fim Nem passa Na cabeça Até que um belo dia Esse dia Chega Chega Chamando pelo nome Quem chamou de amor A boca que fala Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Felizmente Não ficou Apesar De não te comover Com o meu sofrimento Com o meu sofrimento A maior saudade De todos os tempos E vamos falar E vamos falar de amor Que aqui a sofrência É garantida É Lúcia e Valda Silva Falando de amor Que não são pra vida Que não são pra vida Até que o meu sofrimento Apesar 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 De todos os tempos Eta saudade Eta saudade Donada Eta saudade O som é massa e você vai gostar Piseiro tá bombando e não pode parar Festa na roça é assim Segura na minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Xamega Que o piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Xamega Que o piseiro vai bombar É Lúcio e Valda Silva ao vivo E o nosso som é massa e você vai gostar Piseiro tá bombando e não pode parar Pesta na roça é assim Segura na minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Baila comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Xamega Que o piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Xamega Que o piseiro vai bombar Se joga no passinho Vamos juntos Xamega Que o piseiro vai bombar Cê vai gostar Piseiro de Bahia E no seu lado do piseiro Parando em amor Robes e Cedez Parando em samba Me falou Foi bom demais Inesquecível Especial Ligo e nem me atende Pai Chame só Cachapostal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Quem mandou o quê? Fala galera Se vai Chama Não é justo Nunca mais Quero ouvir a sua voz Fala o quê? Se pensar que não pensa em nós Alô 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 Fala comigo Alô Alô Te esquecer não consigo Alô Alô O alô Não dói não Alô Alô Diz alô Coração Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixonar por você Não é justo Nunca mais Quero ouvir a sua voz Fala o quê? O quê? Me disser que não pensa em nós Alô 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 Fala comigo Alô Alô Esquecer não consigo Alô Alô O alô Não dói não Alô Alô Diz alô Coração Alô Diz aleluia Faloum de amor Percate não consigo Alô 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 Meu amor, não me deixa aqui Por favor, volte para mim Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não tiver de volta o seu amor Meu coração Te quer tanto bem, te quer bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Saiba que eu sempre quis Ficar perto de você Que eu sonho em ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Na praia, nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua A areia do mar É tão linda com você toda nua É Lúcia e Valda Silva falando de amor pra tocar seu coração Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não tiver de volta o seu amor Na praia, nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua A areia do mar É tão linda com você toda nua Na praia, nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua A areia do mar É tão linda com você toda nua Na praia, nós dois A mexer com seu coraçãozinho É Lúcia e Valda Silva falando de amor Mas se quiser partir eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com um novo amor Pensando em ti E se me disser que não me quer mais Que está amando outro rapaz Pelo amor de Deus Não quero ouvir Eu vou me matar Me jogar ao mar Preciso saber o que foi que eu fiz Amor Foi você quem quis assim Não quis cuidar de mim Me teve mas não soube dar valor Hoje eu quero outro alguém Que me ame também Que me dê carinho E me dê amor Muito amor Muito amor E essa vai pra mexer com seu coraçãozinho Mas se quiser partir eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Eu não vou me acostumar Com um novo amor Pensando em ti E se me disser que não me quer mais Que está amando outro rapaz Pelo amor Pelo amor de Deus Não quero ouvir Eu vou me matar Me jogar ao mar Me jogar ao mar Preciso saber o que foi que eu fiz Amor Foi você quem quis assim Não quis cuidar de mim Não quis cuidar de mim Me teve mas não soube dar valor Hoje eu quero outro alguém Que me ame também Que me dê carinho E me dê amor Muito amor Não me deixe Eu topo tudo o que vinha Por mim pode fazer o que quiser Só não se esqueça Que é seu meu coração Não tenho culpa De te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não Meu amor Desculpa, mas eu não domino Meu coração Já tentei te esquecer Mas não tem jeito não É amor 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 É amor 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 Vai Não me deixe meu amor Não me deixe Eu topo tudo o que vier Eu topo tudo o que vier Por mim pode fazer o que quiser Só não se esqueça Que é seu meu coração Não tenho culpa Não tenho culpa De te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não Meu amor Desculpa, mas eu não domino Desculpa, mas eu não domino Meu coração Já tentei te esquecer Mas não tem jeito não É amor 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 É amor 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 Não me deixe Eu topo tudo o que vier Por mim pode fazer o que quiser Só não se esqueça Que é seu meu coração Não tenho culpa De te amar desse jeito Eu te amo e não Me deixe não Me deixe não Meu amor Desculpa, mas eu não domino Meu coração Já tentei te esquecer Mas não tem jeito não É amor 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 É amor 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 Vai E essa vou mandar Pra meu pai Zé Lindo da Lourença Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Aquele olhar De quem não quer De quem não riu O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser teu rei Não sou ninguém Sou um sentimento Na contra mão Eu sou teu fã Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou? Será que eu vou? Será que eu vou? Não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Você me deixou no chão Eu não sou ninguém Sou um sentimento Sou um sentimento Na contra mão Eu sou teu fã Eu sou teu fã Eu sou teu fã Menino, eu sou teu fã Eu sou teu fã Baixão Baixão Ao vivo Quero ser o seu amor agora Não há saudade e depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Parente nós dois Quero a sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separa E alguma instação Quero flores e vidas Meu sorriso me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Porque vai enxugar E eu, e eu Eu quero vir Ver a vida Quero flores Bem-vinda Coelhida No jardim do amor Ia, ié Eu quero vir Ver a vida Quero flores Bem-vinda Coelhida No jardim do amor Ia, ié Seu amor agora Não há saudade e depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Parente nós dois Quero a sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separa E alguma instação Quero flores e vidas Meu sorriso me iluminar E o sorriso me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar E eu, e eu Quero vir Ver a vida Como é que é? Quero flores Bem-vinda Coelhida No jardim do amor Ia, ié Eu quero vir Ver a vida Quero flores Bem-vinda Coelhida No jardim do amor Ia, ié Do nosso amor Minha amiga Melri Alô Maria E sincero Dadas Seu esposo Edinho Quem gosta dessa música Chama Rob, se você tem Gravando ao vivo Uh!